Ei pessoal, e sejam muito bem-vindos ao último episódio de Memento Extravaganza Essa palavra é tão bonita, cara Memento Extravaganza A única pessoa que pode reclamar dos meus robos é a minha esposa Isso já basta pra mim Agora tenho fora daqui Eu não vou assumir Na verdade, eu vou usar, eu vou me bufar É mais inteligente Assim, no próximo turno você já vai cair, meu amiguinho unicórnio Com uma taroucaja Concentrate Eu quero ver você suportar um turno sequer aqui Nós vamos para o all attack E com sorte Eu consigo só um hit kill depois do turno do joker Ou... Espere Se eu morrer, haverá menos um otaku apoiando a Lily Nyan Me deixe rir Pela Lily Nyan Eu entendo que aliens são importantes, mas ela não é tudo na vida, sabe? Nós precisamos falar que tem coisas mais importantes na vida Tem coisas que nós sabemos sobre ele, então... Tipo, ele não tem muito espaço em casa e ele quer ficar mais envolvido na vida dos filhos, mas ele não consegue E agora a gente joga fora, todo concentrate, matar o caja que a gente buildou A única pessoa que eu quero proteger é a Lily Nyan Você entende, não é? O meu amor por ela E quanto ao seu amor pela sua família, meu camarada? Hã? Por que você tem que levantar a minha família? Família, hã? Tudo que eu fiz pra minha esposa Forçando as crianças a aprender um montão de coisa Eu disse pra ela que era demais Mas ela não me entendia Minhas palavras não chegavam ao seu coração Mas não com a Lily Nyan A Lily Nyan sempre presta atenção no que eu falo Blá, blá, blá Tá bom, hã... Bom, por que você não fala com as suas crianças, seus filhos? Os meus filhos? Eu... Não consigo fazer nada agora Todo meu dinheiro vai para os CDs da Lily Nyan E se eu tiver um tempo, eu vou para os concertos Eu não tenho tempo para a família Minha esposa é quem parou de se portar comigo Então eu decidi parar de me portar com ela Então foi assim que você começou no mundo das idols Ele pode pensar que parou de se portar com a sua família, mas... Isso não é o caso, não é? Fala pra ele, Joker A minha família não precisa de mim Hã... Talvez suas crianças não pensem isso Hã... Talvez... Hã... Eu não sei porque nós ganhamos 1080 de dinheiro Talvez porque a gente derrubou ele, mas... Eu e minha esposa sempre discutimos sobre criar nossas crianças Foi assim que eu conheci a Lily Nyan A Lily Nyan sempre esteve trabalhando tão duro e sorrindo Eu senti que eu tinha que ir atrás do sorriso dela Eu estava usando a Lily Nyan para escapar do meu estresse na vida porque Ela me permitia sonhar de novo Ter que ouvir ser irmão de adolescente me deixa frioso Hã... Sou tão patético Mas agora você... Sabe o que você tem que fazer, não é? Sim, eu sei Desde que eu lije com a minha família em primeiro lugar Então eu posso ir atrás da Lily Nyan depois Hã... O problema é dele Hã... Acho que não é uma coisa tão ruim ter um hobby Só se torne um pai que seus filhos tenham orgulho, tá legal? Se não for tão tarde, eu irei Lá se vai o Otaku Já estava fedendo aqui Bom... Completamos... Uma... Penúltima missão no Mementos Mas ainda falta uma Que vocês devem saber exatamente de quem é, então Eu não esperava nada menos dos Fenton Thieves Nem eu, a Cat Mas agora Vamos até a nossa última missão do Mementos Dessa vez, pra valer Ali está o Amasaki Vamos parar ele Pelo bem do seu irmão É... Eu não lembro mais da história do Amasaki, mas... E aí, cara? Ha, ha, ha Dancem, dancem Verdiota, estou com raiva dos meus vídeos É incrível O que the hell? Então você é o Amasaki Você não liga mesmo pros problemas que tu causa pra tua família? What? Os problemas que eu causo? Hã... Eu não entendo Os haters são minha motivação Os meus pais e irmãos são idiotas também Eles são covardes que não entendem a minha fama Eu vou ficar ainda mais famoso É... Eu não sei Provavelmente você vai deletar o seu canal quando isso tudo acabar Mas ei Vamos lutar, Amasaki Por que que eu imaginava De fato que você seria uma cabra Antes mesmo de ver o seu xero Só pelo seu nome Ei, Imask Ou Z Hã Eu acho que é bem No tema Parece que ele chamou reforços Se ele estiver chamando reforços Então... Toma cuidado, Joker Pera Que... Eu li errado, mas ela repetiu Que ela... Tá legal Nesse caso Eu acho que eu vou ter que usar o Phantom Show mesmo E depois Talvez eu siga com o Atomic Flare Ou coisa do tipo Mas Primeiro Vamos derrubar aquele carinha ali Na real Eu tive uma ideia Makogan Isso vai acertar tanto a fraqueza do Maccabry Quanto dar bastante dano nesse Legion Por causa do técnico Eu errei O Maccabry Ok Mas agora é sua vez, Joker Você não vai errar esse Blast Damage, não é? Makogan agora Eu acho que é a melhor habilidade que eu posso usar aqui Mas na verdade Eu quero... Não Não no Meritron Eu quero usar a da Maria Cadê? 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 Aqui Maria É hora de... Eu acho que eu tava com a equipada já Mas tudo bem E nossa, cara Acabamos com o Legion Já era pra ele E agora é a sua vez também, Maccabry Fácil assim Nós vamos finalizar essa batalha É, ainda faltou pouco Mas 1800 de dano E um All-A-Attack Fala sério Isso foi muito Se eu conseguir acertar o crítico aqui Meu Deus do céu É isso Ok Outro All-A-Attack Bem na conta do Ryuji E depois do tudo a Cat Nós podemos só finalizar isso agora Com o Migdolon Deve ser o suficiente Se não for Nós teremos problemas E não foi Caramba, Cat Tá, ele vai invocar outro Não tem problema Nós temos a fraqueza dele Se conseguimos acertar isso Derrotamos ele Ok Agora sim Se acertarmos isso Nós derrotamos ele E o Legion vai de quebra depois É só finalizarmos isso agora Com o Joker Tá um show de verão Pés aqui entre a Yoshizawa e o Joker E Uh Eu aceito terminar isso Com o Showtime Não é como se Nós não estivéssemos fazendo Todo o trabalho aqui Não é Tirando aquele crítico do Ryuji Mas Ainda sim Vamos acabar com ele Sumire E foi mais fácil do que eu esperava Essa Foi nossa última batalha no Mementos Concluindo qualquer missão Que tinha para nós Eu não tinha a escolha Ver o meu contador de viewers subindo Eu me sentia tão bem Eu ficava com raiva da minha família Por aproveitar e tirar tudo isso de mim Ah Você Agora pode pedir desculpas Para o seu irmão Talvez É Eu bati bastante nele Eles iam acontecer rir Para os meus pais Era isso Eu não me lembrava do plot dele Eu vou pedir desculpas Para todo mundo agora É É bom mesmo Excentric battle Uhul E com isso Nós completamos Como eu disse Todas as missões Do Mementos Cara É satisfatório demais Ver esse troféuzinho subindo ali Mas Bem E agora Você quer continuar explorando Não temos mais nenhum alvo nessa área Na verdade mais nenhum alvo nunca mais Morgana Então Eu acho que podemos voltar lá pra cima agora Nosso trabalho tá concluído É isso aí Vamos lá Ok Agora sim Antes de irmos embora Eu tava querendo pegar o alarm time Pra poder fazer uma coisa especial Já que Estamos nos últimos episódios Episódios de preparação Para a batalha final Então Eu preciso de coisas bem mais fortes Para o Joker Se eu quiser dar uma surra no Maru Então vamos lá Igor Eu vim falar com você Vamos transformar Um persona em específico Que nós temos Em uma armadura Muito forte Eu tenho ele aqui Já Eu acho que eu já tenho ele equipado Tem em mim na real Ahn É eu tenho Seita Você vai fazer Bastante falta para nós Nos últimos segundos Mas Não se preocupe Vou trazer você de volta Tentric Of R Essa Essa É a melhor Armadura De todo o jogo Reduz Drasticamente O dano mágico Além de 350 De defesa Ela em comparação Com a armadura Que você faz Sem o alarm time Só Reduz 25 De defesa Então Não é lá Grande coisa Você pode ainda assim Fazer várias dessas peças De armadura Sem o alarm time Para o resto da sua equipe Mas se você tiver O alarm time Eu recomendo fazer Para o Joker Esse daqui Assim Você tem Indubitavelmente Isso é uma palavra A melhor Armadura Do jogo Para o protagonista E agora Eu só preciso Ter ele de volta Mas Mais importante Podemos fazer isso Outra hora Vamos embora daqui E Finalmente voltar Para o mundo real E nunca mais Ouvi falar Do Mementos novamente Vocês vão sentir Falta do José Talvez Mas eu não me importo Diga um tchau Para ele Nunca mais Eu quero ver Aquele cabeça de ovo Na minha frente E aí Sojiro Como é que vai Ó Aquela criança Fez outro post No fansite Minha mamãe E o papai Não estão mais Se divorciando Hein Parece que ele está feliz agora Embora tenha feito A voz dele chorando Eu acho que a mãe E o pai Finalmente Conversaram Sobre tudo E agora os três Tem até uma viagem Em família Planejada Para a semana que vem Ei Que bom É nós Conseguimos fazer a diferença Se Você tiver Algum pai Que você confia Deve ser muito legal Ter uma família Cara Ryud Por favor Não quero chorar Eu Não acredito Que aquele pai Foi tão longe Assim É melhor ficar Mais de olho Nas próximas Idols Que aparecerem Por aí E manipular Vários pais Super otakus Parece que o AI Mask Deletou Todos os seus vídeos Mas ele está colocando Vários vídeos de desculpa No lugar Caramba Ryud está fazendo V de casa E checando Fansite Constantemente É Espero que Isso tenha ajudado O irmão dele A se sentir melhor Eu vi outro post No fansite também O meu irmão mais velho Pediu desculpas Para o resto da família Ele parece feliz Incrível Fico feliz Que tudo acabou bem Parece que ele pediu Desculpas para todo mundo Isso é ótimo Não só Uma desculpa Que vai fazer Tudo ficar melhor Mas é Já o começo Uma outra caixa Chegou para você Valeu para avisar Mas eu já tinha visto Isso hoje E nós conseguimos Royal Jelly E o Melon Pan Um pão de milão Eu não sei qual o gosto disso Mas não parece tão bom Eu já provei um picolé de milão E eu me arrependi Solenemente Quando todos diziam Nossa isso é super gostoso É tão japonês Comer picolé de milão Eu detestei aquilo É eu sei Eu acabei de voltar Do meu Memento de Stravaganza Que é aquela Eu tô super tenso mesmo Mas você gostou Da decoração do meu quarto Eu sei Falta pouquinho Para terminar ela Você vai ficar Chocado Quando vir Minha prateleira completa Mas bom Temos mais coisas Para fazer hoje Começando por Shinjiko Provavelmente O lugar que nós vamos Passar o resto Do episódio inteiro Mas não se preocupem Vocês vão entender melhor Do que eu estou falando Primeiro Temos que vir aqui Na Velvet Room Para fazer uma Última Fusão Prioritária Talvez eu ainda faça outras Mas essa vai ser Uma muito especial Que Eu acho que vocês Vão ficar bem felizes De ver o que eu estou fazendo Até porque Todo mundo pedia Muito tempo E eu só ficava Nos comentários Por favor Calma cara Calma Tudo no seu tempo E bom Chegou a hora Eu estive fazendo Nos últimos episódios Algumas fusões Então Taneatórias Digamos assim De alguns personagens Bem poderosos Como por exemplo Os anjos Que nós encontramos No caminho para Yaldabeth Mikhail Foi um deles Que usamos Uriel Raphael E Gabriel Mas não foi só ele Que nós fizemos Também Além desse Grandalhão Nós também fizemos Ongyoki E também Um Metatron Todos esses Para termos O que faltava na receita Para fazer um persona Muito especial Lucifer Contando com Seis personas Juntos Para fazermos O persona Da Canistar O demônio Mais poderoso De todos E também Um anjo Caído Do cristianismo Judaico Que liderou Uma rebelião Com um exército De anjos Contra Deus Mas que fracassou Ele espera Sentado no inferno Por sua chance De desafiar Deus Mais uma vez E acabar com ele De uma vez Por todas Esse É Lucifer Um dos personas Mais fortes Que teremos Na nossa equipe E bom Eu vou fazer ele Ser ainda mais forte Com a decisão De traits E habilidades Que vamos tomar aqui Com o Mighty Gaze Que aumenta 20% Das skills mágicas Makogon Que é uma habilidade Blast super forte Não só isso Mas também queremos Debilitation Para diminuir a defesa Do nosso inimigo É claro que Também vai diminuir Outros status Como agilidade E ataque Mas mais importante É a defesa Blast Amp E Blast Boost Para nos dar 75% a mais De dano Em habilidades Blast Attack Master Para nos dar um Tarokaja Com mais dano Ainda no começo Da batalha E o Concentrate Que vai nos dar Mais do que o dobro De dano Na próxima habilidade Mágica Tudo isso Combinado Vai fazer esse Ser o nosso Persona de status Mágicos Mais altos Até hoje E meu amigo Ele vai doer Eu sou Lúcifer A estrela do amanhecer Que surge na escuridão Aquele que transcendeu O mundo sombrio Do coração E sob tal pacto Me tornarei A tua mágica Tá aí Esse é ele Esse é o grandalhão Darkan Star Nível 99 Com a sua melhor Habilidade Morning Star Sua assinatura Assim dizendo Ele é o único Persona que aprende Essa habilidade E Vocês mal Vem a hora De ver ela em ação Ela junto Com o Spellmaster É só o que eu preciso aqui O resto vai continuar igual Então Ai ai Cara Como eu quero ver Os status desse cara Subindo loucamente Daqui a pouco Porque ainda não acabou Não Nossos preparativos Ainda não acabaram Falta mais uma coisinha Para fazermos Vocês acharam que eu ia me Contentar com Persona com 60 De dano mágico Por favor Ainda tem que falar com o Igor Mais uma vez Aliás É Eu quero pegar na real O Raul Com um level Um pouquinho mais alto Mas não é por isso Que eu tava falando Do dano mágico Do Lucifer Mas já já vamos ver isso Agora Raul Prepare-se Para ficar mais forte É Eu deveria ter prestado Mais atenção Nos status ali dele Droga Mas tudo bem Vamos sacrificar O Fafnir Dessa vez Porque eu não estou Com vontade De gastar mais dinheiro Trazendo a Maria De volta E o nível 88 É nada mal Para o Raul agora Cosmic Flare Inherit Do Fafnir Eu não quero ele Eu não quero nada Na real O nosso Raul está Perfeito Do jeito que ele está Para o que eu quero fazer Ainda nesse episódio Mas por hora Eu tenho que voltar Para Shinjuku Há uma coisinha Ainda para fazer E Vocês vão achar Que eu estou Trapasseando demais Aqui Mas Eu só estou usando O que o jogo me oferece Então Shihaya Há quanto tempo Não é? Eu vim aqui falar com você Por puro E solo Interesse Mas Se você puder Por favor Fica com esses meus 20 mil yen aí E Traga O Alarm Fusion De volta A ação Pois é É uma coisa que eu ainda Não tinha feito até hoje Nessa série Que Eu acho que agora É o momento perfeito Para mostrar A Shihaya Por uma quantia de 20 mil yen Consegue fazer o Alarm Fusion Ativar de novo E É exatamente O que eu preciso Para fazer a arma Mais forte do jogo Vocês viram que eu fiz o Lucifer Certo? Pois é Ele não é só um persona Bonitinho Que você Quer ter Para usar a Morning Star Toda hora Com vários buffs E Várias resistências Ele também É a receita Para fazermos a arma Mais forte De Persona 5 Royal Eu não me refiro a Paradise Swords Era Paradise Swords? Não Era alguma outra coisa Paradise Mas eu me refiro A uma pistola Triant Pistol AX Essa É a arma mais poderosa Não só Pelos seus 370 de dano Vanilla Mas também Por 15 de dano Mágico extra Essa pistola Equipada no Joker Vai fazer um estrago Absurdo Aqui agora E a diferença De 5 pontos Da versão Com o Alarm Fusion E da versão Sem ele É ridiculamente alta Eu recomendo Se você puder Opte Por pegar ela Durante o Alarm Fusion É muito Muito bom Ter 5 a mais De dano Mágico Quem dirá 15 Então Com isso Nós fizemos A melhor arma Do jogo E também Temos agora Também a melhor Adaga do jogo Ou Talvez não a melhor Essa questão Da adaga Ela é debatível Como eu já disse Você pode Querer uma outra Adaga Que dê menos dano Mas que dê Mais status mágicos Eu também Adoraria ter uma Quem sabe Eu não faça isso Mas por ora Eu estou satisfeito Com a minha atual Vamos equipar O Lucifer De novo Porque ele vai ser Bem necessário Para o que vamos fazer Nesse exato momento Embora eu Ter terminado Tudo aqui Na Valve Estran com o Igor Na Venza O meu assunto Com você Começa agora Pois é Pela primeira vez Vocês serão Introduzidos As Challenge Battles Uma coisa Que tem nesse jogo Que é Absurdamente Divertido De se fazer E com algumas Outras DLCs Você consegue acessar Outras batalhas Ainda mais divertidas E mais desafiadoras Contra Shadows Ainda mais fortes Porém Nós iremos fazer Uma outra batalha Muito mais importante Aqui agora Opa Não, 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 não Spoiler Ah Não acredito que eu mostrei Isso pra vocês Ah, droga Ok Nós iremos fazer A batalha Que não é De DLC Por enquanto Essa daqui Quando você derrota Todos os níveis Você libera O último nível Level 80 E pode apostar Você não está perdendo nada Não tendo DLC Aqui agora Eu vou colocar No Merciless Só para facilitar Pra mim Sim A dificuldade mais difícil Se torna A mais fácil Aqui agora Na verdade Não é bem dificultar É mais Tornar as coisas Um pouco mais arriscadas Para nós Porque Dependendo do dano Que a gente dá aqui Nós conseguimos mais pontos E quanto mais pontos Mais próximos Nós ficamos de conseguir Uma recompensa Essas recompensas Não são nada demais Mas quando nós conseguimos Todas Nós completamos o desafio E é isso que importa Nós queremos completar Os desafios Para esse em específico Eu quero a Anne Makoto E a Haru Na equipe Elas vão ser bem importantes Aqui Já que nós precisamos Derrubar Todas as Shadows Com a Makoto Aliás Não é mandatório Mas É bem útil Se você quiser conseguir Mais pontos No seu multiplicador E esse é o verdadeiro Desafio dessa batalha Olha só para isso Cara Todas essas Shadows Lá no fundo Que se dane Não são Shadows São Dimas Fazendo referência A SMC3 E cara Eu fiquei fã Disso agora Essa música Tocando Prison Labor É com certeza A minha música Favorita Sem vocalista Aqui nesse jogo Ela é tão Mas tão hypada Vocês vão ver Vocês vão ver Tudo isso acontecendo Aqui agora Essa vai ser Provavelmente A parte mais divertida Do episódio E de muitos Até porque Embora seja Super desafiador Essas próximas batalhas Serão Extremamente divertidas Porque Eu vou fazer Muitos números Subirem aqui agora Esse ataque Que eu dei com a Makoto Agora Foi necessário Para poder calcular Exatamente o dano Necessário Para dar Hit Kill Desse Belzebul No próximo turno dela Exatamente Eu já fiz essa batalha 500 mil vezes Eu sei exatamente Como derrotar Esse cara Então É Eu não precisava Mais da Haru Aqui Mas Tudo bem Vou dar o Dormina Nele agora Isso tem que conectar Se conectar Nós ganhamos Ok É com você Makoto Acaba com ele Em apenas Um Hit E é por isso Que jogamos O Merciless Porque nós damos Um dano Muito mais alto Quando precisamos Nesse caso Da batalha Phantom Show De novo É isso que vai nos garantir Os danos técnicos Que vão nos dar Muito mais dano E ajudar a gente Ainda mais Durante a dificuldade Merciless Como eu ia dizendo O desafio Dessa batalha É o fato de Não conseguimos Conectar agora O Phantom Show Naquela Valkyria Por algum motivo Mas Ainda assim O grande desafio Aqui é derrubar Todas as Charos Com a Makoto Porque ela não é De longe O nosso usuário De Persona Com dano mágico alto Então Nós vamos jogar Aqui um pouco No risco Agora Eu poderia ter dado Tá vendo só Mesmo com o Baron Pass Ela deu muito pouco dano No Atomic Flare Eu vou acabar Sacrificando bastante turno Aqui agora Com ela Por causa disso Perdi um pouco Do momentum Da batalha Mas não tem problema Vamos aumentar de novo O Heat Rise Para ela Assim ela estende Um pouco mais De seus turnos Para a última batalha A última round da batalha Wild Thunder Não vai ser um problema Para nós Assim eu espero Não é? Ok Sem problema nenhum aqui Tudo bem Agora é a vez do Thor Ele vai poder usar O seu electric break Mas vai ser a última vez Que ele vai agir nessa batalha Porque agora No turno do Joker Vamos só usar o Fetal Show de novo É só isso Que ele precisa fazer Essa Como eu disse É a habilidade mais Quebrada De todo o jogo Custando só 4 de SP Nós conseguimos 99% de chance De infligir Sleep neles O que nos dá um follow up Para um técnico Bem dado Agora com você Makoto Acaba com esse Thor 16 mil A mais de pontos Como vocês estão vendo ali Nós acabamos de conseguir Os 3 prêmios Que precisávamos Para completar o desafio Agora é só questão De Spamar danos aqui E Terminar a batalha O quanto antes Quanto mais pontos conseguimos Mais próximos ficamos De completar o desafio Com todas as recompensas Agora que nós conseguimos O gap De 40 mil pontos A partir daqui Qualquer dano Que dermos agora Vai ser só ajuda What? Meu Deus Eu pisei muito na bola Droga Uh oh Isso é mal Fuck Não Eu não vou perder isso Não, ok Uma coisa deve ficar bem Céus Cara Eu estou vacilando demais aqui Tá legal Ok And Chega de brincadeira agora Ah Vamos só dar o high energy E acabar com esse cara No próximo turno Eu não acredito Que eu estendi Tantos turnos assim Só para dar Um último hit Nesse ozim Ah Eu não acredito Foi muito azar Aqui agora Tanto de dano baixo Que a gente deu Mas é Esse é o risco Que nós corremos Jogando Merciless Nós não vamos dar muito dano Se nós acertarmos A fraqueza desses caras Porém agora É só uma questão De conectarmos O Phantom Show E acabar com a batalha final Contra esse Metatron Ele está dormindo Perfeito Vamos É Eu não preciso usar o high energy Agora na Makoto Ela já fez o que tinha que fazer Conseguimos os pontos máximos Blaze in hell Agora da Anne Para dar 1690 de dano Agora Um high energy Vai ser ótimo Para podermos Reistacar o dano Que vamos dar agora No Joker Ele está derrubado Eu tenho que me lembrar disso Porém A Makoto Ah Deixa eu ver Eu vou dar o checkmate Dela Eu não tenho que me preocupar Com o SP Aqui nessa batalha Já que esse é o último inimigo Que vamos enfrentar E depois vai resetar tudo Então É com você Haru Dei um sleep nele Para poder acabar com ele No próximo turno do Joker Assim que encontrar meu item Ah Aqui Sleep Vai ao S É com você garota Assim a gente Oh Fuck Oh 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 Não Eu não acredito Cara Que azar Ainda bem que a gente Já futava aqui do nosso lado Mas caramba Tudo bem É uma pena Não conseguimos conectar o sleep Assim eu daria muito mais dano Mas o Baigan Vai fazer um bom trabalho Aqui agora Seguindo de outro Uma Aigan Ele vai morrer Não Ele chegou perto Mas agora com a Anne O Blaze in Hell E o seu próprio Concentrate Vai finalizar esse cara Oh não Não fira as contas da Makota Que vai finalizar Que ironia Oh Não Tá bom Nem a Haru Vai conseguir finalizar Isso daqui agora Ah Caramba Tá bom Vamos aumentar só o dano do Joker Que droga cara Eu mandei tão bem no início Contra o Beelzebul E agora é isso Vá com o Wave Não Tá tudo bem A gente vai conseguir desviar disso Tenho certeza Mas Fala sério cara Como que eu pude Fracassar tanto Depois do Beelzebul Não se preocupem Como eu disse Essa era a batalha mais difícil Até agora Então Eu me dou um descontozinho Pra errar as vezes Enfim Completamos Porém Estamos longe de acabar Essas Trials É Eu sei Eu sei Foi legal Foi legal Essa é a minha Trials Essas Trials Essas Trials Tem uma dificuldade Absurdamente alta Mas eu não tinha dúvidas Que você conseguiria vencê-la Talvez porque o seu poder Foi construído Com muito esforço dado Você com certeza Irá cravar o caminho Para o futuro Obrigado Lavenza Conseguimos as três Recompensas Mas Ainda não Acabou Principalmente porque Eu me senti muito arrependido Agora do pouco dano mágico Que a gente deu Então Eu vou colocar logo Se me deram licença A minha Trials Que eu esqueci de colocar E eu aproveitar E botar também A armadura Que eu fiz com o Satan Agora sim Estamos completos Ou quase lá Mas Já estamos com um grande Caminho dado E bom Eu mostrei pra vocês Todas as batalhas Não é? Aquele Pequeno teaser E nós vamos fazer elas agora Na verdade Só pra mostrar Concluímos o nível 80 Na mais difícil Agora vai ser bem fácil Todas as próximas Pode não parecer Mas Sim As DLCs São bem mais fáceis Principalmente essas aqui No começo Que são Nível 20 E tudo mais Para essa Você vai querer o Ryuji O Yusuke E a Haru Vocês vão ver Essa provavelmente Vai ser A segunda mais divertida Pra mim Vai ser bem legal Eu não vou mentir Eu tô entre essa E a última Que vamos fazer hoje Porque Segurem Porque tem Oh wait What? Esses são os inimigos Oh f... Ok Eu trouxe a equipe certa Dessa vez Era pra colocar Uma conta no lugar Na Haru aqui Tudo bem Vamos começar com o Phantom Show E nos preparar Para dar um dano Absurdo No turno do Yusuke Na verdade não vai ser De fato Aqui agora Contra essas Shadows Mas muito mais em breve Nós vamos conseguir Arregalar os olhos de vocês E dar motivo Para o nome desse episódio Ser Grandes Números Ou Números Eu não sei Eu ainda não pensei Num bom nome Mas Vamos lá HitRiser agora Em todo o mundo Do Hyakno Riona Do Yusuke O Debritante Da Makoto O Sleep neles E o Fighting Spirit Do Ryuji Cara Esse é o combo Perfeito Para dar um dano Estrondoso físico Eu vou só deixar Com o Yusuke aqui Ele vai se sacrificar Não é mentira Esse começo de batalha Vai ser um pouco diferente Do que nós vamos fazer No próximo turno Contra o próximo round De inimigos Mas Ainda assim O ideal seria Servir físico Ou damage Por causa do bônus Verão Pass Mas tudo bem Não tem problema Vamos dar O maior dano Que pudermos dar E também tomar Com o Yusuke de volta Mas por sorte 200 mil de dano Só em duas Shadows Por sorte ele tem um Endure Então Eu sabia que eu ia correr Esse risco Mas o Fudan agora Deve finalizar eles Graças ao Technical E o Matar o Kaja É Conseguimos Já temos uma recompensa Mas ainda faltam duas E ai meu Deus O que faremos agora É hora De brilhar Phantom Show De novo Para deixar todos eles Em modo Sleep Em seguida É hora de mais um Fight É hora de mais um Fighting Spirits Do Ryuji Eu vou deixar Procurar o Yusuke No turno dele Porque Vocês já estão se perguntando Mas Deus Como que o Ryuji Vai dar muito dano Sem vida Ele não vai conseguir Usar suas habilidades Isso é verdade Mas Eu não preciso dele Dar um dano Nesse turno específico Até porque Eu preciso da Makoto Agindo antes E o Yusuke Como tem mais agilidade Ele vai acabar agindo primeiro Precisamos gastar o turno dele De alguma forma Ah Eu não tenho nada Que cure só ele Não né Tudo bem Vamos usar o Taki Medical Z Assim pelo menos Ele tem algo apreensado Para usar O seu próximo Vorpal Blaze E cara Eu já estou antecipando O dano que a gente vai dar Checkmate agora Em todos eles Eu não preciso fazer mais nada Acabou É sua chance de brilhar Yusuke Eles estão dormindo Segurando ali Descansando e tal Vamos só entrar embora de guarda Com o Joker E com o Ryoji E agora Vocês estão prontos Para tanto dano? Eu acho que não né Não Vocês estão prontos Sim Toma isso 25 mil de dano É apenas uma shadow E nós conseguimos O achievement gap De 99 mil Aliás 999 de dano Era isso que eu queria Bom Eu sei que foi um número Impressionante Para o Yusuke Mas Não se preocupem Aquilo foi só por causa Do Legion estar Naquele formato De destroy De disaster Eu sempre esqueço O nome daquilo Mas Não se preocupem Os danos altos Estão por vir Não estamos na batalha Dela ainda Se vocês acharam 25 mil de dano Muito alto Se preparem Não agora Nesse turno Ou nessa batalha Em si Mas cara Eu já estou antecipando O que vamos fazer No final É hora de Aproveitarmos os bônus De Baron Pé Só porque podemos Nós já passamos Facilmente Do gap Que precisávamos Para conseguir os 3 prêmios Eu não tenho que me preocupar Com mais nada Agniastro agora Para finalizar Essa batalha E Corremos Para o abraço É Completamos mais uma E tudo dentro de 20 turnos Eu acho que Eu não precisava Eu não sei Mas conseguimos mais Por causa disso Os 3 prêmios Estão aí Bastante dinheiro Até Esse é o meu trickster Uau Fico tão feliz Quando ela fala Esse é o meu trickster Eu me sinto Um cachorrinho Sendo acariciado Na cabeça Mas nós acabamos ainda La Venta Me dê mais uma batalha Nós estamos longe De acabar Para falar a verdade Dessa vez É a batalha de Technical Que Tem suas recompensas Tem suas necessidades Nós precisamos Dar um takedown Com o Technical E Não vai ser muito difícil É por isso De novo Que o Phantom Show Está em ação E se você estava se perguntando Se essas batalhas Dão alguma experiência Ou coisa do tipo Não Elas não dão Elas dão a recompensa Dão itens de dinheiro Mas No fim das contas Elas não dão experiência O que é ótimo Se você não quiser Ficar super over level E Estragar essa experiência Se não Se fosse o caso Eu só faria essa batalha No New Game Plus Mas Como não dá experiência Eu vou fazer ela Agora Porém antes Eu acho que coloquei Equipe errada Eu estava Nossa Eu antecipei tanto Fiz um momento Tão Épico Aqui Dizendo que ia começar Lá agora Mas O Ryundi vai ser melhor Do que a Makoto Aqui para esse caso Eu acho Pelo menos É Eu espero que sim Talvez não Mas a gente tenta De qualquer jeito Até porque Não é um desafio Tão difícil assim Para você necessitar Estar com a melhor Equipe de todas Olha mais Com esse do técnico Eu vou tentar Vai Por que não Isso pode ser O maior erro de todos Eu acabar com Minha streak de vitórias Mas Vamos começar Com o Phantom Show De novo do Raul Eu já comecei errado Eu não estou com o Taroukaj Aqui por eu não ter Começado a batalha Com o Raul Que droga Mas tudo bem Fighting Spirit agora Do Ryuj Isso vai aumentar O dano físico De todo mundo Em mais do que o dobro Seguido De um Concentrate É Eu provavelmente Deveria ter Eu deveria ter Posto a Makoto No lugar da Ana Aqui É o que eu sinto Mas tudo bem Vamos aumentar agora O Concentrate Para dar o dano mágico De todo mundo Para essa batalha Eu só quero aumentar Os danos Que eu poderia dar Eu não estou focando Em ninguém Até porque Não é uma das condições Que temos para essa batalha Não precisamos derrubar Nenhum machado Com ninguém Então Vamos aproveitar Que o Ryuj Tem o Fighting Spirit A M Tem o seu Concentrate Heat Riser E todos eles estão dormindo Vamos dar um Debritante Sei lá Nesse King Ki Aqui Porque ele deve ser O que tem mais defesa Ou não Ai não Bom Não sei Não sei na real Eu meio que subestimei As DLCs Aqui Até as Últimas Duas Porque Elas não são tão difíceis Então Eu não sei se esse é o Moriak Ele era mais suscetível A ter defesa Eu acho que não Pelo dano que a gente deu E ainda assim Vamos para o próximo round É hora de mais um Phantom Show Pois é Você já deve estar de saco cheio De... Eu errei? Uh oh Ok Vamos só usar o Mazeldine Então nesse caso Ver quantos danos podemos dar Nada mal Aproveitando assim O Concentrate que ele nos deu Com high energy E o Ageldine agora Nesse psaca Vai finalizar ele Infelizmente não deu o technical É por isso que eu vim com o Raul Tá vendo? Essa era uma batalha incrível Para você poder acertar danos technical Porque o multiplicador de danos technical É 5 e 2 Então tipo Essa é a batalha do Raul Mas Não vai ser é que ele vai mais brilhar Acredite ou não Ainda O Ryus também não Mas O Mazeldine Pelo menos vai acertar bastantes técnicos É bom para ele Poder conectar as suas skills Ele não precisa de tanto dano mágico Assim para poder finalizar isso daqui E nós nem precisamos dar muito dano Também para finalizar Com todos os pontos Meu, oh meu That's my trickster Valeu lá, Venza Você ainda não viu nada Estamos só começando aqui agora Terminamos as batalhas nível 20 de DLC Fizemos a batalha mais difícil no começo já Mas agora é a hora dos grandes números Na verdade Eu acho que eu posso É... Eu vou deixar... Eu poderia já começar nesse daqui Mas... Vamos mais devagar aqui Survival É uma... Não muito difícil Para falar a verdade Você vai dar bastante dano Blast E... O take down com a Anne É super fácil Porque a Anne Ela já tem bastante dano mágico Então... Você já sabe o que vamos fazer, não é? Tira o Rude Deixa a Anne Bota a Makoto pelo Debilitate E a Haru pelo Heat Riser Se você quiser Dar muito dano Essa é a equipe que você vai querer Em todos os desafios Mas é claro que dependendo da situação Das condições que você vai querer Como por exemplo Se tiver um take down com o Yusuke Não faz sentido você não ter o Yusuke na equipe Bom Vamos começar essa daqui Vai ser bem fácil Com o multiplicador de dano na Anne É só concentrar tudo nela Que ela vai fazer um estrago nessa batalha Então... Vamos começar Mais uma vez Com o Raul Usando Phantom Show Perfeito Eles entraram todos Eu fiquei com medo de algum deles não conseguir Porque da última vez o Psaco não foi Então eu achei Ah, droga Não vai dar certo Mas não Deu tudo certo aqui agora High Energy Para aumentar muito o dano da Anne Seguindo de um Checkmate Para diminuir a defesa deles Cara Esse combo é extremamente roubado Vamos dar agora o Heat Riser no Joker Não na Anne nesse turno Porque... Eu acho que eu já tinha ataque aumentado Eu não lembro Ah, eu comecei com o Raul e já tinha Fuck Tudo bem, não tem problema Com o turno do Joker aqui agora Vai ser mais impressionante Do que o dano que daremos com a Anne Porque nós temos a Maria Com 91 de dano mágico aqui agora E com o Makogano Com o Bless Ape Hum... Na verdade, eu acho que eu vou com o Lucifer Porque ele tem o Bless Ape e o Bless Boost Embora ele tenha 10 de dano mágico Ah, é... Comparado com a Maria É, vocês viram, né? Temos bastante dano Conseguimos já todos os spremes só nesse round Mas é agora Que a Anne vai brilhar Vamos dar o Phantom Show do Raul E... Só deixar ela fazer o que ela tem que fazer Vamos dar o checkmate também, é claro Mas... Primeiro High Energy de novo pro Joker Caso eu precise no próximo turno final E... Só fazer a mesma coisa que fizemos no turno do Joker Com todo o resto Checkmate agora Dá uma conta mais uma vez Temos mais um turno pra dar o checkmate se precisarmos E agora o Hit Rider vai para você, Anne Que você vai ser a estrela desse round Vai todo mundo dormir? Você também, eu não ligo Pode dormir o quanto quiser Porque a Anne Ela não está para brincadeiras Eu vou só deixar ela fazer o seu trabalho aqui Vamos lá, garota Manda ver Blaze in Hell Mostra pra eles Porque você é o nosso dano mágico da equipe Tirando o Joker, óbvio Você não vai chegar aos pés dele Mas... Você fez o meu trabalho Se esforçou, pelo menos E está em... Yoshitsune Um persona muito popular Entre todos aqui Ainda mais nesse jogo Que é... Absurdamente roubado Mas... Não se preocupe Eu não vou fazer ele nessa série Talvez no New Game Plus Talvez, talvez Mas... Não aqui Ele é muito forte E... Não vale a pena O desafio que nós vamos Tirar da batalha Só porque temos um persona Absurdamente forte como ele Hit Racer agora para o Joker Porque vai ser ele Que vai finalizar isso daqui Não precisamos mais nos preocupar Com o Tegue Delna Porque já temos todos os pontos necessários E agora sim Lucifer Eu poderia só finalizar isso Com o Morning Star Cara, seria tão legal Mas... Não Eu não acho que vocês Estejam prontos ainda Para ver essa habilidade Vamos com... Maria vai acertar Blessing eles também, né? Tá legal Nesse caso... Eberon Eu não ia usar você Nessa batalha Mas... Um Mabufo Dying Deve ser mais do que o suficiente Aqui Você é o nosso próximo Persona com mais dano mágico Se eu não me engano Mesmo se não fosse Nós terminamos isso Esse final foi meio Anticlimax Eu sei Mas é agora sim Que as coisas vão ficar Mais interessantes Se preparem para a próxima E última batalha, pessoal Mai, oh mai Mai, oh mai Se preparem para dizer isso também La Venza Muito em breve Sim, eu sou seu Trickster Valeu aí pelos troços e tal E agora sim Se você aguentou até aqui Se você gostou de ver Tantas Shadows Sendo destroçadas Ao meio Pelo Joker e sua equipe É hora da batalha final A Challenge Battle Trickster Um modo que testa Se você é mesmo um mestre Dos elementos de combate Entre modo de guarda E tudo mais Puff Eu não preciso entrar Em modo de guarda Nessa batalha Nós temos as condições De terminar isso Em 20 turnos Com o Jack atacando Com o Técnicos E com mais dano No Battle Pass Então Senhoras e senhores Nossa equipe aqui Como eu disse Ela tá perfeita Não precisamos de mais Nada aqui Além da Haru Makoto e En Para poder dar Buffs e debuffs No Joker E agora Vamos começar Esse daqui Eu disse Buffs e debuffs No Joker Não foi o que eu quis dizer Mas tudo bem Só que eles é Buffs no Joker E debuffs no inimigo Agora sim É onde as coisas Vão ficar muito mais legais Phantom Show Do Raul Para poder Primeiro começar Essa batalha Do jeito mais Corriqueiro de todos Vamos usar High Energy Ainda não é a hora Que eu estou esperando Eu sei Eu tô antecipando vocês Demais pelos grandes números Não se preocupem Eles já vão vir Por hora Eu primeiro Preciso diminuir A defesa desse cara Vamos fazer o mesmo Combo de sempre Mas não vai ser Nesse turno específico Que vamos dar Um dano estrondoso Eu vou dar Hit Rider no Joker Ele provavelmente Vai derrubar esses caras Em um só turno Mas ainda assim Cara Mal vejo a hora Eu quero logo acabar com isso Então Sumo na minha frente Que eu quero Ir logo para a parte interessante Da batalha Pois é Conheço Conseguimos os dois prêmios Falta só mais um Mas é agora A hora Que nós vamos brilhar Com esse Phantom Show Conectando Em cinco Shadows De uma vez O turno da Ana Para dar o High Energy No Joker Não acabou por aí Não acabou mesmo O Joker já tem o Hit Rising O que significa Que o turno da Haru Vai estar De Bandeja para nós Para darmos o Checkmate No turno da Makoto E agora Eu sei que Uma Shadow aqui Tem fraqueza A Sai É Exatamente Ela ali no meio Bom Preparem para uma das estratégias Mais sujas de todas Com uma Sai Magatama Que vai dar só 50 de dano Míseros 50 de dano Nessa Shadow Ela vai nos dar O Battle Path necessário Para atendermos As todas Três condições Do turno do Joker Nos garantindo assim Um multiplicador Absurdo de dano No Morning Star Do Lucifer Então vamos lá Tá na hora Três milhões de dano Nada mal E eu ainda consegui Sincar perfeitamente Na música Cara Que demais Bom Era isso que eu queria mostrar O multiplicador Batendo três milhões De pontos É claro Eu sei Eu tô muito ciente Aqui De que isso Ainda é um número baixo Comparado com o que dá Para pegar nesse round Porém Eu não fiquei pegando O Battle Path Boost Nem Technical Boost No sinuquinha E no boliche Por que eu disse boliche? Nos dardos Vocês sabem que Nessa série Eu me esforcei Para não deixar o jogo Absurdamente fácil Então Eu acabei Não aproveitando De todos os bônus De Battle Paths E Technical Que eu poderia ter Aproveitado No turno do Joker Aqui Eu também poderia ter Enrolado Muito mais Aqui agora Também Para poder dar Um Battle Pass Em cada Shadow Uma de cada vez Com várias Magatamas Diferentes No turno De cada Fatal Thief E passado Para o Joker No quarto Battle Pass Mas Qual é Tá ótimo Vai Foi bem Clímax Eu gostei Eu só tô aqui Para entretenir vocês Quem sabe No futuro Eu não faça Um videozinho Guia De todas as batalhas Do jeito mais fácil possível Ou do jeito mais roubado Digamos assim Bom Chegamos ao fim Da última Challenge Battle No modo Trickster E com isso Senhoras e senhores Também chegamos ao fim Desse episódio Só restam mais duas Challenge Battles Para fazermos Contra Inimigos Um tanto formidáveis Demais Acho que vocês sabem De quem eu estou falando Mas bom Isso pode ficar Para um próximo video Por hora Eu vou encerrar isso Por aqui Terminando esse alarme Também Por favor Lavenza Eu não aguento Mais tanto vermelho E bom É isso Terminamos Todos os preparativos Que precisávamos Para enfrentar Maruki Em seu palace E resgatar A realidade De volta ao mundo Só nos restam agora Enviar o calling card E Se preparar Para a batalha final Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio O próximo Será o último Antes da batalha Contra Maruki Então Muito obrigado Por todo o apoio Que vocês tem dado Nessa série até hoje Pessoal De verdade mesmo Obrigado ao Joe Krakira Ho Bakakun Kono Henda Pedro Pedra E ao Dark Por serem membros Pental Thief E apoiarem ainda mais Esse canal E é isso Eu vejo vocês No próximo episódio Nos últimos dias Que teremos Para tomarmos decisões Livremente Aqui nesse jogo Então eu vejo vocês lá Até mais O próximo episódio